Olá, quarto ano! Tudo bem? Agora, a nossa videoaula é de matemática e o nosso conteúdo é de visão. A Tia Alessandra vai compartilhar com vocês o roteiro dessa aula, tá? Para que vocês acompanhem direitinho. Então, vamos lá. O roteiro está aqui, ó, na tela. Hoje são 26, né? Do 8, 26 de agosto. Continuação dos estudos, algoritmo da divisão e divisão com dois algarismos. Então, assim, temos um pouquinho de novidade nessa aula de hoje, porque vamos introduzir esse conteúdo de divisão com dois algarismos, certo? Mas é bem tranquilo. Aí vocês vão questionar, professora, mas é mais difícil? Como que é? É, é mais difícil, mas assim, é tranquilo. E vocês estão indo muito bem na divisão, né? Então, eu acredito que vocês não vão ter tamanha dificuldade. Então, o estudo de hoje inicia na página 133 e vai até a 138 do seu livro didático, módulo 2. Esse estudo requer muita atenção, certo? Vou tirar o roteiro da tela e vocês vão vir comigo aqui para o quadro, para a gente realizar o exemplo que envolve divisão, multiplicação e adição. O exemplo está no livro de vocês, exercício 12, página 133, figura A. Então, vocês vão resolver comigo aqui, prestem bastante atenção na resolução. Parece um pouco complicado, mas não é, tá? Tem a figura A, certo? Aí ele trouxe o número 864, dividido por 8, setinha que desce. Resultado dessa divisão que eu vou colocar dentro do quadro, vezes o 5, desce setinha novamente, outro quadro para a resolução dessa multiplicação, dividido por 2, setinha, quadro para a resposta da divisão, mais 128, sobe setinha e um quadro para a resolução final de tudo isso. Eita! E agora, professora? Por onde começar? Por aqui! Olha, para que tudo dê certo, a gente tem que fazer, né? Precisa fazer o passo a passo de tudo isso. Então, o que vem primeiro é essa divisão, certo? Então, nós vamos pegar o 864 e dividir ele por 8, ok? 8 vezes 1 são 8. Sinal de subtração, 8 menos 8 são 0, eu vou descer o 6. Lembram? Então, tá. Descer o 6. Tem como eu dividir 6 por 8? Não tem, porque o 6 é menor que o 8. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer também o 4. Vou descer o quê? O 4. Que número que eu vou ter aqui? O 64, né? E agora? 8 vezes quanto? Que são 64. 8 vezes 8 são 64, né? 64. Vou por subtração, 4 menos 4 é 0, 6 menos 6 é 0. Achei uma divisão exata. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que acrescentar o 0, porque aqui eu tive que descer dois números ao mesmo tempo. Essa regra você já sabe, né? Então, olha, o resultado de 864 por 8, dividido por 8, são 108. E agora, 108 vezes 5, fazer outra continha, porém agora é de multiplicação. Então, 108 vezes 5, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 0, 0, mais 4, 4. 5 vezes 1, 5. Então, o resultado de 108 vezes 5, multiplicado por 5, são 540. Agora, 540 dividido por 2. 540 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Subtração, 5 menos 4, 1. O DCO, 4. 2 vezes 7, 14. Subtração, 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Deu uma divisão exata, porque o resto foi 0. Desço esse 0 e acrescento o 0 aqui. Regrinha também. Então, olha, 540 dividido por 2, são 270. Vou pôr o 270 aqui. Agora, eu tenho uma continha de adição. Porque o 270 mais o 128. Então, vamos lá. 270 mais 128. 8 mais 0, 8. 2 mais 7, 9. 1 mais 2, 3. Resultado de 270 mais 128, são 398. Viram o tanto que é fácil? Parece difícil, mas não é. Então, assim, a melhor forma de resolver, sem ter muitas dúvidas, sem errar, é fazer o passo a passo, como a Tia Alessandra fez aqui. Tá bom? Agora, vamos comigo, lá na página 136 do seu livro. Lá, inicia o conteúdo de divisor com dois algarismos. Então, dois algarismos, sim. Dois números. Dois números. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aí, pra gente resolver juntos aqui, o terceiro exemplo. Tá? Ele é mais complexo, então vamos resolver ele. Certo? O terceiro exemplo. O que é que a gente não pode ter em matemática? Preguiça. Não podemos ter preguiça. Por quê? Temos que fazer várias continhas pra conseguir, às vezes, achar o resultado de uma. Então, não podemos ter preguiça. Vocês vão ver agora. Vamos lá no exemplo 3. 696, o número é 696, 696, dividido por 12. Não é isso? Ixi, professora, com dois números, como que eu vou resolver? Do mesmo jeito. Olha, o que eu tenho que fazer? Eu sei que 12 vezes 3 é um número pequeno pra 69, porque só dá 36, né? Então, eu vou começar a montar a continha 12 vezes 4. 4 vezes 2 são 8. 4 vezes 1 são 4. Então, 48 pra 69 tá longe, né? Então, eu vou tentar o 5. 12 vezes 5. 5 vezes 2 são 10, vai 1. 5 vezes 1 são 5. Mais 1 são 6. Chegou mais perto, né? O 5, ó. 5 vezes 12 são 60. Vamos tentar o 6. 12 vezes o 6. 6 vezes 2 são 12, vai 1. 6 vezes 1 são 6, mais 1 são 7. 72 passou de 69, né? Eu preciso de um número que vem aqui, que vezes o 12, seja 69 ou que chegue próximo a ele. Então, eu vou colocar o 5. 12 vezes 5 são 60. Faço a subtração, 9 menos 0 são 9. 6 menos 6 são 0. O que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o 9. Pra dividir pra 12 não dá, porque o 9 é menor, né? Então, eu tenho que descer o 6, certo? E aí, eu tenho 96 aqui. Continuo realizando a multiplicação por 12 até eu encontrar um número que chega próximo a 96 ou que seja 96. 96, certo? Então, eu vou fazer com o 7, porque o 6 eu já fiz aqui. O 6 vezes o 12 é 72, ainda tá muito longe de 96. Então, vamos tentar o 7. 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 84 até que chega mais perto. Mas vamos tentar o 8. Vamos ver o que que dá? Ó, 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Que legal! Encontramos o resultado de uma divisão exata por 8. 12 por 8 são 96. 12 multiplicado por 8, tá? São 96. Aqui eu faço a subtração. 6 menos 6 são 0. 9 menos 9 também são 0. Ixi, foi difícil. Ixi, foi difícil? Não. De jeito nenhum. Aqui eu sei que eu tenho o quê? Eu tenho centena, dezena e tenho unidade. Porque eu tenho 600, que é centena, eu tenho 90, que é dezena e eu tenho 6, que é unidade. Aqui eu tenho 58. Então, eu tenho aqui, ó. O que que eu tenho aqui no 58, quarto ano? O que que eu tenho aqui nesse 58? O 58 é, ó, 58 é dezena mais unidade. Certo? Então, o 5 é dezena e o 8 é unidade. Fácil, né? Muito fácil. Então, o segredo é, atenção, saber a tabuada de multiplicação e não ter preguiça de resolver as multiplicações até encontrar o resultado da divisão. Certo? Então, a aula de hoje é essa. A explicação é sobre divisão. As dúvidas retiraremos e esclareceremos lá na nossa aula online no Zoom. Certo? Aguardo vocês lá na nossa aula de matemática. Um beijo e tchau, tchau. Até lá.